Caros irmãos, eu estou passando aqui para ensinar para vocês a regência do nosso hino 238. Lembrando que o hino 238 é um hino que é ternário, 9 por 8. Aqui nós temos o binário composto, aqui também é binário, ternário e quaternário. Existem várias maneiras de se fazer o ternário composto. Uma delas é a lisa, que vocês já aprenderam, que eu vou fazer aqui para ensinar vocês. Prelevare, 1, 2, 3. Esta é uma das maneiras. Então, eu vou fazer assim para vocês verem. Lembrando que a gente inicia no terceiro tempo. Então, eu respiro. Perceberam? Agora, eu posso fazer o mesmo hino, a mesma fórmula de compasso, subdividida. Que eu sei que aqui é sua dificuldade. Tá bom? Então, vamos lá. Como nós fazemos? Vou mostrar iniciando do terceiro, do primeiro tempo. Existem várias maneiras. Uma delas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outra maneira é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, existem todas essas maneiras de você fazer nesse compasso. E você vai ver como vai funcionar melhor com a sua orquestra e com a sua regência. Lembrando que 6 por 8 é binário, composto 9 por 8 é ternário e 12 por 8 é quaternário. Tá bom? Agora, para você aprender muito mais sobre isso, cortes, entradas específicos para a regência dos 480 hinos. Para você dominar a regência dos 480 hinos. Aqui embaixo tem um botão onde, clicando, você vai para o nosso Instagram. E lá está recheado de conteúdo para vocês de regência dos hinos. Tá bom? Vejo vocês lá dentro. Até!